A CIDADE NO BRASIL Lembra sobre o que conversamos de manhã? Lembro. Quando me fez aquela pergunta sobre sexo. Sim. Eu menti. Eu sabia. Depois colocaram o corpo virginal da moça sobre o altar. Nua para os elementos. E seus trajes negros em harmonia com a noite. Eles acenderam as velas e se juntaram em volta. Para observar e apreciar a sua nudez. E depois esperaram. Esperaram o momento em que ela permitiria que o poder das trevas penetrasse. O momento em que o portão se abriria e os antigos iriam passar. E um cântico estranho ecoou na noite. Iog Sotot. Iog Sotot. Iog Sotot. E os Gemis Oswald flores. A CIDADE NO BRASIL EWA SON. Eu apresentei.